Muita gente acha que publicidade e marketing são a mesma coisa, mas como uma pessoa que já trabalha nas duas áreas, eu posso afirmar para vocês que são duas carreiras completamente diferentes e só porque você gosta de uma, não quer dizer que você vai gostar da outra. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui, quais são as principais diferenças entre trabalhar com marketing e trabalhar com publicidade. Então se você trabalha em alguma das duas, está pensando em mudar de carreira, ou se você está, enfim, decidindo que faculdade você vai fazer, que profissão você vai exercer, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar a tomar essa decisão. Olá Brasil, para quem não conhece, é muito prazer, eu sou o Marcelo, redentor publicitário aqui nos Estados Unidos, e no vídeo de hoje do Publicitário na Gringa, a gente vai falar sobre um tema que muita gente tem dúvida, que é qual é a diferença entre marketing e publicidade. Porque assim, quem conhece um pouquinho mais da minha carreira, sabe que eu comecei a trabalhar em marketing, trabalhei 5 anos no marketing da P&G, e depois disso mudei para publicidade, onde eu estou até hoje, e estou extremamente realizado, extremamente feliz. Eu fui muito feliz trabalhando em marketing, tanto que eu fiquei 5 anos nisso, mas nos meus últimos 2 anos, 1 ano e meio, eu já estava assim, de saco cheio, já estava muito desmotivado, não estava feliz. Mas, quando eu conto essa história, muita gente vem me perguntar, pô Marcelo, mas eu achava que marketing e publicidade era tudo a mesma coisa. E como eu recebi essa pergunta muitas vezes, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, para destrinchar realmente qual é a diferença entre uma profissão e a outra, que quando você vai realmente estudar um pouco, você vai ver que elas são completamente diferentes, o escopo de trabalho, a forma como a sua carreira segue, são muito diferentes. Então, espero que, enfim, se você tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ajudar você. Mas, enfim, chega de papo, vamos logo falar sobre cada uma dessas diferenças entre essas duas carreiras. Diferença número 1, escopo do trabalho. A maior parte das pessoas, quando pensa em marketing, pensa em propaganda, promoção, porque, assim, é muito fácil verificar isso, né? Você entra numa página de Facebook, num Instagram, no YouTube de uma marca, e sempre que tem uma campanha lá, você vai ver comentários do tipo Ah, nossa, o estagiário de marketing mandou mal, hein? Melhor que eu meti um garoto. Ou você vê, se tem uma campanha muito boa, você vê Caramba, o marketing tá de parabéns, palmas pra eles. Como se fosse o marketing que criou essas campanhas. E, assim, na verdade, são duas coisas que você tem que entender. Primeiro, o marketing não criou essas campanhas e o marketing não vê só propaganda ou só promoção. Quando você vai estudar marketing, seja na faculdade, seja, enfim, num curso de extensão, você vai entender que o marketing, na verdade, ele é composto de 4Ps, né? Eles chamam de os 4Ps de marketing, que é preço, praça, produto e promoção. Ou seja, você tem 4Ps e só um deles é que fala de propaganda, né? Que é o promoção, que engloba tanto, enfim, ações pra tipo Ah, o gerente ficou louco, como uma campanha super foda que vai fazer pra você curtir muito, enfim, aquele produto. Mas, como você pode ver, como a gente tem outros 3Ps, quando você for trabalhar em marketing, só uma parte do seu tempo vai ser realmente em propaganda. Eu, como gerente de marketing, por mais que eu tivesse aprendido os 4Ps, eu ainda tava um pouco na ilusão que Ah, foda-se os outros 3Ps. Eu vou focar mais em promoção, em propaganda e tal. E no começo foi assim, eu fazia muito trabalho com as agências, falava com as agências pra pensar a campanha, mas conforme você vai crescendo na carreira de marketing, principalmente na indústria de bens de consumo, que é a que eu tenho mais experiência, você vai vendo cada vez menos propaganda e vai vendo mais as outras partes, que é produto, preço, praça. E o que é isso? O que é produto, preço, praça? É, por exemplo, puta, tem que falar com o time de vendas pra ver se vai dar um desconto, tem que falar com finanças pra ver se o preço tá correto, tem que falar com logística pra ver se o produto vai sair a tempo da planta, pra tá na loja. Então acaba sendo um trabalho muito de business, né? Tanto que, geralmente, nessas empresas, a pessoa que trabalha em marketing, ela não é chamada de, tipo, marketing manager, ela é chamada de product manager, porque ela trabalha em tudo que engloba o produto. E só uma partezinha disso é a propaganda e, enfim, as promoções. Já a publicidade, ela acaba fazendo o papel que eu achava que era do marketing. O que acontece? O marketing, o que ele vai fazer em relação à comunicação é, ele vai montar um documento pra agência que vai falar qual é a história daquele produto, quais são os benefícios daquele produto e, mais importante, quais são os objetivos que eles querem pra próxima campanha, pra próxima comunicação daquele produto ou marca, né? Então, por exemplo, se eles querem aumentar as vendas, se eles querem que aquela marca seja mais conhecida ou que aquela marca seja vista de uma forma diferente, deixem de ser, sei lá, uma marca vista só pra crianças, pra ser uma marca, enfim, pra todo mundo ou pra um público um pouco mais velho. Enfim, vão falar o que eles querem comunicar daquele produto, o que tem que ser atingido. E com base nesse documento, a gente de publicidade vai analisar esse briefing e com base nele vai criar, enfim, o que a gente chama de marketing, ou que, na verdade, é a publicidade, né? Então, os posts, os vídeos, as campanhas, enfim, que você vai ver na rua, as ativações mais malucas, enfim, realmente a comunicação que vai ser feita pra atingir esses objetivos. Então, resumindo de uma forma bem simples tudo isso que eu falei, o marketing vai trabalhar com várias coisas, além da propaganda, então vai falar com logística, com finanças, com vendas, enfim, com todas as áreas que envolvem o produto ou marca pra quem ele trabalha e uma parte do trabalho dele vai ser brifar as agências pras agências criarem campanhas, criarem ideias e daí o marketing, o papel dele, depois de brifar e ver as ativações, é realmente aprovar quais eles acham que faz sentido, quais que não fazem sentido. Então, o marketing acaba sendo mais um cliente, né? Na hora de criar a propaganda. Ele fala o que ele precisa, as agências entregam e daí o marketing tem o papel de falar beleza, vamos fazer isso, não vamos fazer isso, precisamos de mais ideias, essas ideias já estão ótimas, trabalha um pouco mais isso, então o marketing acaba realmente sendo mais um gerenciador da comunicação mais do que efetivamente da criação. E era justamente isso que me frustrava um pouco nos meus últimos anos de marketing que era essa sensação de que, poxa, eu não estou fazendo a parte que eu mais gosto, porque assim é muito pessoal isso, não estou dizendo aqui que, pô, marketing é uma droga e publicidade é demais, não é isso é que para mim, para as coisas que eu presto para as coisas que eu gosto, fazia mais sentido várias pessoas que trabalhavam comigo no marketing da PNG amavam aquela coisa de, meu, vamos falar com o Carrefour vamos falar com a Walmart, vamos, sei lá fazer o produto vender eu estou muito mais interessado e eu sempre gostei muito mais dessa parte da comunicação direta para o cliente mas para o cliente, eu digo para o consumidor não para o cliente, o cara que vai comprar o seu produto para revender sempre gostei muito mais dessa parte e é o que me traz, assim, muito mais felicidade é muito mais energia para o trabalho e é por isso que, para mim, faz mais sentido e é algo que eu gosto mais que a publicidade daí, por isso, na hora de escolher vai muito do que você gosta você resolveu fazer marketing só por causa das propagandas então, talvez, não seja a melhor coisa para você você tem que gostar também um pouco de negócios, de vendas enfim, também um pouco mais de números embora pareça uma carreira muito humana ela tem um pouco mais, enfim, de exatos do que você pode imaginar diferença número 2 salários iniciais esse, com certeza, é um dos motivos que mais afasta as pessoas da publicidade e faz elas escolherem o marketing porque, assim, no longo prazo você até vai ver alguns publicitários muito foda ganhando mais do que profissionais de marketing ganhando, às vezes, salários parecidos mas no início de carreira, não tem jeito o publicitário sempre vai começar ganhando muito menos do que o profissional de marketing e eu vou dar o meu exemplo pessoal o meu primeiro salário em marketing era três vezes maior do que o meu primeiro salário em publicidade então, poxa, pensa aí três vezes? você vai ter, logicamente, com um salário três vezes maior uma vida com um pouco mais de conforto uma vida na qual você vai conseguir acumular um pouquinho mais de dinheiro vai conseguir, enfim, fazer alguns projetinhos sei lá, tipo uma viagem uma compra um pouco mais extravagante fica muito mais fácil no começo de carreira então, poxa, você está saindo da faculdade você resolveu trabalhar com publicidade conseguiu seu primeiro estágio seu primeiro trabalho mas você olha para o lado e vê seus amigos que estão trabalhando em marketing com um salário muito maior tendo um estilo de vida muito mais legal que o seu é muito fácil você desistir ou falar, mano, o que eu estou fazendo aqui? e eu acho que essa é uma dúvida legítima é uma escolha legítima você optar por um lugar porque ele paga mais mas uma coisa que eu acho legal de ter na cabeça é que isso é só o início, tá? então, você vai conseguir ter aumentos se você performar muito bem então, você pode conseguir ter um salário mais próximo do deles no longo prazo e quando você está feliz quando você está motivado com o trabalho isso é muito mais fácil porque, assim, poxa nos meus últimos anos de marketing eu não estava performando legal porque eu não queria estar fazendo aquilo eu realmente não tinha o menor tesão eu não conseguia performar do jeito que eu queria já que eu voltei para a publicidade eu estava com tanto sangue no olho querendo tanto, achando tão legal aquilo que eu acho que eu consegui ter uma performance legal que me permitiu ter aumentos no salário e hoje eu já ganho um salário muito próximo do que meus amigos trabalham em marketing então, assim, é lógico que o salário é importante é lógico que ter um salário muito merda vai fazer com que você fique mais desmotivado ainda mas se você conseguir ter um emprego bacana com um salário talvez um pouco menor mas um salário que dá para viver vale muito mais a pena no longo prazo trabalhar com algo que você gosta que você está motivado que você se identifica do que ir para um lugar que paga mais mas que você detesta isso pelo menos é a minha opinião e é o que eu pude ver com a minha carreira diferença número 3 processos seletivos marketing, como a maior parte das profissões tem uma forma muito clara de como você descola um trabalho então, basicamente, você vai montar o seu currículo colocando onde você trabalhou o que você fez lá onde você estudou o que você aprendeu e daí você vai entrar no site das empresas vai ver se tem uma vaga lá aberta vai aplicar para a vaga vai mandar seu currículo se o currículo for legal você vai para uma dinâmica de grupo se a dinâmica for boa, você vai para uma entrevista se a entrevista for boa você está contratado maravilha em publicidade, esse processo principalmente para a criação é muito diferente primeiro que o currículo acaba lógico que ele tem um certo peso mas é um peso muito menor em relação à sua pasta ao seu portfólio então, mais do que onde você trabalhou onde você estudou é os trabalhos que você fez então, assim você vai ter um portfólio com, sei lá entre 5 a 10 campanhas e vão analisar aquelas campanhas você fala, pô, esse cara sabe fazer campanha bem então eu vou contratá-lo mas, além disso de ser muito mais portfólio do que currículo a forma como você encontra as vagas também é completamente diferente porque dificilmente você vai ver uma vaga de criação listada no site da agência até para outras áreas vai ter mas, grosso modo para a criação essas vagas não existem em sites da empresa ou, enfim, no site classificado elas existem nos grupos de WhatsApp dos diretores de criação dos CCOs dos criativos sênior então o que acontece é tem uma vaga aberta esses criativos sênior o diretor de criação vai mandar para os conhecidos dele pô, galera eu estou precisando de um diretor de arte de um redator alguém tem uma indicação e daí o que acontece é as pessoas que estão nesses grupos de WhatsApp vão falar com a rede deles e falar pô, eu conheço uma pessoa boa está aqui a pasta dela então, acaba sendo lógico que networking é importante em qualquer carreira mas eu diria que em publicidade em criação é muito importante ter contato é muito importante você conseguir fazer contatos e a forma como você faz isso é realmente enchendo um pouquinho o saco das pessoas que são mais sênior então, pô você quer trabalhar sei lá na Droga5 vai dar uma olhada no LinkedIn para ver quem são as pessoas que trabalham na Droga5 e manda um e-mail se apresentando para a pessoa te conhecer e se ela gostar do seu trabalho na hora que chegar aquele WhatsApp aquele e-mail pedindo indicações você vai estar entre as pessoas que aquela pessoa vai indicar então, resumindo de uma forma muito simples a forma que você descala um trabalho em publicidade é um pouco diferente e para algumas pessoas é mais desafiador para outras, enfim que são muito boas de network pode até ser um pouco mais fácil mas é importante ter noção de que é muito diferente diferença número 4 progressão da carreira a forma como você consegue aumentos salariais e promoções é consideravelmente diferente nas duas carreiras é lógico que nas duas você tem que mandar muito bem para conseguir aumentos e para conseguir enfim promoções mas eu diria que a forma como esses aumentos e como essas promoções rolam é um pouquinho diferente assim no marketing ela acaba sendo um pouco mais uma linha uma linha reta enquanto que na publicidade eu diria que assim ela é uma coisa flat e do novo flat flat por que que acontece? no marketing acaba sendo uma mistura mais equalitária de tempo de trabalho e bons resultados então assim você entregando as duas coisas meio constantemente o seu salário vai crescendo de uma forma constante na publicidade é lógico que o tempo de trabalho tenha um certo peso mas eu diria que resultado é a coisa que faz você crescer mais rapidamente então assim você pode estar na empresa há um bom tempo mas você está entregando um trabalho assim que está ok mas não está fantástico e daí do nada você ganha um prêmio pau seu salário cresce muito daí você vai passar mais um tempo assim nesse salário vai ganhar sei lá tipo com uma campanha um montão de prêmio pá você é promovido então assim a carreira do marketing eu acho que você vai ver mais aumentos e mais promoções do que você vai ver na carreira de publicidade assim vão ser um pouco mais raros mas eles vão ser muito maiores pelo menos essa experiência que eu tive que eu pude ver com a maior parte das pessoas que eu conheço diferença número 5 onde você deve estudar esse ponto aqui está muito relacionado com o ponto 3 né então o que é levado em conta na hora de contratação então como na publicidade vale muito mais os trabalhos que você fez o seu portfólio e no marketing ainda é muito levado em conta onde você trabalhou onde você estudou que é o seu currículo acaba que para marketing ainda é muito valorizado a faculdade que você fez onde você estudou então por isso eu recomendaria que você fizesse sim uma faculdade eu particularmente fiz eu estudei administração de empresas mas pode ser tanto administração de empresas como publicidade como até faculdade de marketing mesmo acho que você vai estar muito bem servido e vai ser muito bem visto por quem quer te contratar agora se você quer fazer criação em publicidade lógico que você pode fazer uma faculdade de publicidade de propaganda conheço pessoas que fizeram e estão muito bem servidas mas o que eu recomendaria e o que eu fiz para transicionar foi uma Portfolio School então seja uma Miami Ed School seja uma Cuca seja uma Red Hook seja uma Brother que existe na Argentina se você quiser enfim estudar em outro país esses são lugares que eu acho que vão te dar as ferramentas e o portfólio necessário para conseguir esse seu primeiro emprego então é lógico que você não precisa fazer tem gente que faz só faculdade tem gente que nem faculdade nem Portfolio School faz e consegue mas eu acredito que se você tivesse que escolher um para investir um para focar o seu estudo seria na Portfolio School mas deixando claro que eu não estudei numa faculdade de publicidade e propaganda então não tem como avaliar eu fiz faculdade de administração que me permitiu trabalhar com marketing e fiz uma Portfolio School que me permitiu trabalhar em publicidade não necessariamente é o caminho que você tem que seguir é o caminho que eu fiz e que deu certo para mim espero que com esse vídeo você já tenha tirado todas as suas dúvidas do que é marketing o que é publicidade mas se ficou alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo tudo com o maior carinho com o maior prazer e lembrar vocês que nesse canal aqui a gente tem vídeo novo toda segunda é sexta-feira com dicas para você trabalhar na gringa para você aprender sobre publicidade para você conhecer outros profissionais de publicidade que estão trabalhando fora do Brasil então se esse é o seu sonho não dá bobeira já clica no bolinha desse lado aqui para se inscrever no canal receber notificação sempre que saia um vídeo novo e já aproveita e assiste outros vídeos aqui do canal clica no card desse lado aqui valeu e aí